Música Mas que amigo eu quero ser Uma noite de prazer Me faz querer ser bem mais Que amigo eu quero ser Você traz Um brilho inexplicável Ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser Amada emoção Pra ser minha razão Vem ser Minha eterna dimensão Meu céu, minha paixão Vem ver Que o meu coração Acabou Ao meu viver Vem ser Vem ser Vem ser Vem ser Vem ser